Frei Francisco Belotti continua visitando obras sociais vinculadas à Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Hoje, presidente da associação esteve em Maringá. Frei Francisco Belotti esteve nesta quinta-feira, dia 3, visitando o albergue Santa Luisa de Marilac, em Maringá, no Paraná. O albergue cuida de pessoas em situação de rua. Frei Francisco organiza a Jornada Mundial do Pobre na instituição. Jornada do Pobre, incentivada pelo Papa Francisco. Frei Francisco acompanhou as doações. A casa proporciona alimentação e moradia para excluídos da sociedade. O sacerdote também participou das orações, junto com colaboradores da obra coordenada pela Associação São Francisco de Assis na Providência de Deus. Foi Jesus Cristo que disse, eu tive fome e você me deu de comer. Eu estive frio e você me cobriu. Eu fui peregrino e você me acolheu. E esta casa tem esta nobre missão.